MÚSICA 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 . 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 Você tem que ter vontade de controlar e de curir aqueles que percam Você tem que ter conhecido como o carrasco Alguns desses assassinos tiveram que ser torturados durante anos sem fim Para serem coagidos a fazer o que a entidade quer Ela é sempre paciente, a tortura cada vez que recebendo Eventualmente, todos eles precisam Essa é a situação que eles sofreram os trancos da entidade Obrigado por assistir